Olá pessoal tudo bom com vocês? Espero que sim e no vídeo de hoje vamos fazer um pão doce aqui a receita é muito simples provavelmente você vai ter todos os ingredientes em casa que é ingredientes básicos aí tá e essa receita fica muito boa e você vai precisar de dois ovos eu não quebrei ainda que vou usar depois que eu tenho que fazer uma esponja com o fermento açúcar e o trigo tá então e um pouco de leite então não vou quebrar os ovos agora você vai precisar como já falei dois ovos dois copos de leite esse aqui é 200 ml tá aqueles copos de requeijão medir a água aqui dá 200 ml de leite como é dois copos vai 400 ml de leite um sachê de fermento de 10 gramas tá esse sachê ele equivale a três tabletes de fermento tá um sachê desse 10 gramas vai 16 colheres de açúcar você vai falar nossa vai muito açúcar eu vou medir as 16 colheres dá mais ou menos uma xícara de açúcar ou meia tá eu vou medir aqui que eu nunca medi eu só coloco as 16 uma pitada de sal e e uma xícara de óleo tá tá aqui o óleo e é isso primeiro vou fazer aquela esponja deixar crescer para depois acrescentar os outros ingredientes tá lembrando que sempre você coloca o leite morno nunca leite da geladeira no pão para amassar porque ele vai fazer o processo ficar mais lento para crescer a massa principalmente pão doce que vai bastante açúcar e é isso gente vamos aprender fazer para fazer a esponja vou utilizar só um copo de leite aqui vou colocar as 16 colheres de açúcar eu vou medir e vou mostrar quanto que é 16 colheres foi o que eu achei mesmo olha uma 16 colheres dá uma xícara olha uma xícara de açúcar e a colher de sopa mas só que eu coloco assim ó esse tanto aqui já mornei um copo de leite né agora vim aqui nessa esponja e coloco 4 colheres de trigo 3 4 jogo fermento em cima e das 16 colheres eu coloco duas aqui ó e misturo isso aqui é o chamado esponja aí você deixa essa mistura crescer e depois você amassa o pão com o restante dos ingredientes e assim ficou pronto pessoal tem que ficar assim tipo uma esponja mesmo tá e agora vou acrescentar os outros ingredientes e vou amassar esse pão aqui vou acrescentar o restante do açúcar meia colher de sopa de sal os dois ovos o restante do leite eu vou colocar aqui para ficar fácil de misturar 100 ml de óleo porque essa xícara tem 200 ml tá você vai utilizar só 100 ml que é a metade mistura isso daqui e misturou aqui ó dá pra ver acho que dá né agora vou acrescentar esse aqui mistura aqui ó gente vocês não tem ideia como esse pão além de bonito delicioso que ele fica tá e agora vou acrescentando a farinha aos poucos aqui em média vai 1 kg de farinha aqui peneira o trigo tá vai misturando aos poucos ó agora vou acrescentar aos poucos o trigo aqui você dá uma boa misturada assim como fosse bater um bolo ó você vai batendo com uma colher até você não conseguir mais agora tem que colocar mais trigo e entrar com a mão aqui agora aqui colocando a mão na massa ó quase ficando boa aqui ó mas ela tá bem pegajosa ainda vai mais trigo aqui ó só que tá macia ó olha ó olha só mais um pouquinho de trigo e ela já vai tá boa ó Tá vendo como tá molinho? Tá grudando um pouco ainda. Essa massa de pão aqui, gente, dá pra fazer até panetone. Só colocar a fruta cristalizada e uva passas e colocar nas forminhas e por assar. Deixar crescer, né? Tem todo um processo aí. Aí, a massa agora eu vou deixar crescer, ó. É isso aqui que eu queria, ó. Já não gruda mais, ó. Tá vendo? E tá molinho, ó. Não pode ser dura. E agora eu vou deixar crescer pra depois fazer os... Eu vou fazer pãezinhos bem pequenininhos assim e vou fazer uma rosca com essa massa aqui. Não sei se eu vou fazer ela comprida ou redonda. Mas daqui vai sair pãezinhos, doce e uma rosca. Dá pra fazer fatia húngaras também com essa massa. Agora deixa eu descansar aqui. E aqui tá a massa, ó. Ela dobrou de tamanho. Agora eu vou... Já lavei minha mão e agora eu vou fazer os pãezinhos e uma rosca. Essa massa aqui não precisa passar no rolo. Só dá uma sovadinha. Deixa eu separar aqui. Aqui eu vou colocar uma rosca. E aqui eu vou fazer os pãezinhos. Esse pedaço aqui vai ficar pra rosca. E esse aqui eu vou fazer os pãezinhos. Aqui é só fazer isso aqui, ó. Fazer um rolão aqui. E ir cortando os pedacinhos. Pedacinhos assim, ó. Que cabem na sua palma da mão ali. Aí você vai cortando aqui, ó. Corta tudo e depois enrola. E aqui é assim. Depois que cortou, ó. Esse aqui é a câmera bem escura. Você abre assim, ó. Acerta assim. E só faz isso aqui. Quer ver? Olha, eu tenho que... De vez em quando ela dá essas crises, gente. Dá um chilique na princesa. Assim, ó. Não precisa untar a assadeira, tá? Nem passar farinha, nada. Vai fazendo esses pãezinhos aqui e vai colocando. Fazer mais um aqui e depois... Eu volto pra fazer a rosca, ó. Amassou aqui, ó. Coloca aqui e só enrola, assim, ó. E faz isso aqui, ó. Olha aí. Opa! É redondo, rola, né? E é isso. Pessoal, tem a opção de você fazer um rolinho assim também, ó. E chegar aqui assim, só fazer assim, ó. E prende lá, ó. Gira aqui, ó. Assim. Giro aqui. E faz isso aqui. Ó, também dá pra fazer assim, ó. Todo torcidinho, ele vai enrolando, ó. E prende aqui, ó. Deixa eu pegar e fazer mais um aqui. Enrola aqui, ó. E você faz aqui, ó. Aí a criatividade é de cada um. Agora eu vou deixar crescer mais um pouco. Pra levar a assar. Como fazer uma trança, gente? Vocês fazem um rolan desse aqui, ó. Tem que ficar mais ou menos igual. Aqui, ó. Agora você vem aqui. Deixa eu colocar aqui. Você vai fazer três cortes aqui. Aqui, pessoal. Então, é simples assim, ó. Você joga um pra lá. Outro pra cá. Outro aqui. É uma trança, gente. Você jogou uma aqui. Agora você vem. Joga a outra lá. A outra aqui. Aqui, pessoal. Olha como ficou. Agora eu também vou deixar crescer. É trançar, ó. Como se fosse trançar um cabelo. Você corta... Só que fazia bastante tempo que eu não fazia. Parece que eu apanhei um pouco. Mas saiu a trança aqui. Pessoal, pra calda, vocês vão precisar de 300 ml de leite. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis colheres de açúcar. E eu vou cozinhar. E eu vou cozinhar isso daqui até... E agora eu vou levar no fogo até dar uma engrossadinha. E quando engrossar, eu coloco baunilha. Porque se você colocar pra ferver a baunilha aqui, vai evaporar. E é opcional. Você coloca se você quiser, tá? Olha a rosca como ficou, pessoal. Tá super macia, ó. Olha. Agora é só fazer aquela calda. Eu jogo aquela calda e jogo o coco por cima. Deixa eu mostrar os pequenos aqui. Eu gosto assim, bem douradinho, né? Tem gente que não gosta. Agora o que vai fazer a diferença aqui é a calda. Isso aqui é com um chazinho, um café, né? Olha aí. Tem que deixar ir fervendo isso daqui, ó. Até você ver que ficou amarelinho. Aí você apaga o fogo. Eu vou pôr também uma colher de coco aqui pra ferver junto, pra dar um saborzinho, tá? O coco eu posso pôr agora. E tem que cuidar pra não derramar, tá? Ó, quando aumenta, eu coloco fácil no fogo baixo. Mas quando eu aumento, ele vai subir, ó. É igual fazer doce de leite. Ele vai querer subir. Já tá subindo, ó. Aí você tem que abaixar o fogo. Pra não derramar. Olha o tamanho da baunilha que eu comprei. É da Cepera aí, ó. E eu paguei doze e pouquinho em quinhentos ml de baunilha. Muito melhor comprar assim do que comprar aquelas pequenininhas que não dá pra nada, ó. Aqui, pessoal. Deixei ferver há uns quinze minutos. No vídeo não aparece, mas tá bem amarelinho, tá? E agora eu vou molhar a caldinha, ó. Aquelas roscas e jogar coco por cima. E assim ficou finalizado, pessoal. Olha, essa caldinha, ela vai entrando, ó lá. Já como tá bem... A hora que esfria, ela fica bem cremosinha, tá? Vai entrando lá, ó. Olha lá. Isso fica bom demais, gente. Vocês não têm ideia. Olha que delícia, gente. Agora eu vou cortar uma rosquinha daquelas lá pra vocês verem. Olha as pequenininhas, que linda que fica. Por isso que eu gosto bem douradinha, que a hora que joga a calda, fica bonito, ó. Porque se ficar meio branquinho, não parece rosca. Geralmente rosca tem essa cor aqui mesmo, tá? E aí se você faz clarinha, não parece pãozinho doce, né? E aí, o que vocês acharam? Olha isso, gente. Agora eu vou cortar aqui. Isso aqui com cafezinho, gente, é muito bom. E vai... Coisas simples que a gente tem em casa, né? Tudo simples. E fica essa delícia aqui. Essa receita que a gente tem na família já tem muito tempo, já. Minha mãe também faz essa rosca aqui direto. Se você quiser fazer pro Natal, é só colocar fruta cristalizada. Deixar ela na massa, olha, fica linda. Ovo a passas, quem gosta, né? A fruta cristalizada fica mais bonito, né? Porque fica tudo colorido. Espero que vocês gostaram. Deixa eu cortar aqui. Olha aqui a massa, pessoal. Agora minha geladeira resolveu estralar. Eu dei uma molhada lá na caldinha, porque eu gosto de fazer isso. Essa aqui eu não molhei, ó. Mas olha só que delícia, ó. Eu amo esse pãozinho aqui. Vamos ver se tá bom? Gente, que delícia. Gente, isso aqui é muito, muito, muito bom. Eu tô entalada aqui. Mas, gente, é uma delícia esse pãozinho. Façam aí. Eu vou deixar... A receitinha na descrição do vídeo, tá? Façam que fica uma delícia. Depois que eu enrolei eles, você deixa ele crescendo ainda, pra depois colocar assar. Coloca assar no forno 180 graus. Deixa até ficar nessa corzinha aqui, ó. Assim e assim. E faz a caldinha aí. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal, que eu lhe disse a história com vocês. Dá joinha se gostaram. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.